Vou homenagear também, pode ser um peixinho aí, ó. Amém. 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 Vamos então orar ao Senhor. Comandante, pode encerrar? Obrigado. Ah sim, nós somos em pé da Isa? Olha, ali fora nós estamos abençoando o irmão da nossa igreja, de que forma? Adquirindo os pães que ela está trazendo. E olha, vale a pena, hein? Eu recomendo. Tem uma cantina ali, não vai dar para todo mundo, né? Então, vem aí. Encheria primeiro, mostrar a carteira. Vamos então agradecer ao Senhor. É isso. Convidar a Isabel, esposa do Passoujário, em homenagem às mulheres aqui. Para orar, agradecendo a Deus por esta noite. Deus, nós te louvamos por esta noite. Adoramos o teu nome, Senhor, porque tu és nosso Deus. Obrigada, Deus, por esse tempo que o Senhor reservou para nós. Pela palavra, Senhor, que o Senhor enviaste ao teu filho. Deus ministrando ao coração dele. E logo após, Senhor, ministrando ao nosso coração. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, que é incondicional. Obrigada pela vida dos teus filhos homenageados aqui nesta noite. Senhor, nós te louvamos pela atitude, Senhor, de te adorar neste dia. E reconhecer, Senhor, que se eles estão com vida, que se eles conseguem, é porque o Senhor é primeiro na vida deles. Obrigada por isso, Senhor. Oh, Deus, portarei os teus filhos a todos os dias, todas as manhãs. Para que eles possam, Senhor, seguir carreira. Confiante que o Senhor os guardará, que o Senhor os protegerá, que o Senhor os guiará para a honra e glória do teu nome. Seja conosco, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só porque a igreja vai estender as mãos aqui para frente, em direção aos romeiros. E fale comigo bem alto. Segundo o batalhão, o primeiro lhe está a trinhar. Que o Senhor os abençoe, pessoal. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor vá resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor te abençoe e te vá. Em nome de Jesus. Muito bem. Amém. Talvez eu te abençoe a tua igreja. Aplausos. Aplausos. Aplausos.